1 e vai gente amada eu ouvi um barulho de quebrada ai meu deus ala moleques e bonecas beleza, resendível aqui trazendo pra vocês mais um vídeo, bom galera dessa vez, trazendo pro canal mais um vlog bom pessoal, o vlog de hoje vai ser um vídeo super legal que eu tenho certeza que vocês vão adorar porque vai ser uma competição aqui entre nós três entre eu, entre Ana Moscone e entre a Virgínia como que vai funcionar gente, cada um de nós temos aqui uma taça de vidro super fininha, vocês podem ver que é bem, bem, bem fininha essa taça, e ai o nosso objetivo é o que? é a gente pegar e jogar essa taça ali de cima do tobogã ou de cima do telhado é a mesma altura basicamente, só que as taças não podem quebrar elas não podem quebrar em hipótese alguma exatamente então a gente vai poder pegar e encapar aqui a taça com alguma coisa com algum objeto mas o objetivo principal é colocar coisas embaixo tá na parte de baixo do chão por exemplo colchão almofada cama elástica cama elástica sofá essas coisas entendeu? porque daí sim a gente vai tentar evitar a quebra né do objeto um negócio importante é que por exemplo cama elástica será que a cama elástica não quebra esse objeto? quebra porque vai quicar exato e outra a cama elástica é dura né a cama elástica não é molinha e tal então ela pode cair e já quebrar eu confio na cama elástica você confia na cama elástica? eu confio depende se ela pular e cair no chão aí não né mas se ela cair só na cama elástica eu acho que dá bom mas amiga isso aqui você fez assim já quebrou exatamente ó exatamente se você às vezes você grita ai já quebra o negócio você grita você grita vocês nunca viram nunca viram aquele cara quebrou já vi tá tipo muito 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 bom enfim gente então esse vai ser o vídeo eu quero pedir pra você arrebentar o dedo no joinha 100 mil likes é a meta se inscreve no canal pra você não perder nada ativa o sininho pra receber as notificações fica ligado todos os dias meio dia duas, seis e oito e lembrar lembra 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 se você é de Porto Alegre ou Brasília esse final de semana tamo ai vai ser super legal vai ser super massa meu novo show Mundo do Resende tá gente tá rodando ai o Brasil inteiro todos os lugares que a gente foi tava lotado super legal super da hora então cara compra os ingressos aqui na descrição porque eu realmente quero todo mundo de Porto Alegre e Brasília fechou? é isso ai e agora vamos lá hein ó eu vou dar 20 minutos 25 minutos só é 20 minutos pra gente procurar objetos coisas pra encapar aqui a taça e também colocar no chão tá bom 20 minutos 3, 2, 1 e tá valendo bom gente eu decidi ir pelo tradicional né o tradicional no caso é o papel bolha porque papel bolha sempre é usado pra não quebrar as coisas com batidas né então eu vou pegar enrolar aqui ó acho que um papel bolha já dá tá aí já fica bom eu não sei se eu não sei se tipo assim aqui ó tá seguro mas vamos testar tá então eu vou pegar aqui a fita né e vou enrolar calma aí beleza maravilha gente vamos torcer velho vamos torcer pra isso que dá dá certo e o detalhe vocês devem estar perguntando ah o que você vai usar embaixo né no chão eu vou usar ou uma é aquelas caminha de cachorro tá que no caso é essa daqui ó vou mostrar pra vocês tipo velho é uma casinha muito fofinha e tal vou usar essa casinha aqui ó talvez eu acho que não quebre ó seja um negócio que vai bater e fica fofo né aqui ó já estamos fazendo um teste bom aqui não tá nem perto de quebrar então talvez eu use isso daqui ó ele é bem fofinho né mas vamos ver galera pra fazer aqui pra cobrir a minha taça eu vou procurar alguma coisa fofadinha e que seja tipo meio prático sabe porque eu acho que se apertar muito com outras almofadas vai quebrar porque eu tô sentindo que essa taça aqui quebra muito fácil então tipo poderia ser um um sapato poderia na verdade não porque não vai entrar eu tenho medo de colocar ela pra dentro quebrar isso aqui é uma coisa muito nossa que lindo isso é muito tipo é negoçado gente o que é isso essa sala aqui é a melhor sala do Brasil tem tudo e pode colocar assim a taça vamos ver se dá pra fechar deu deu pra fechar e aqui vai ser onde eu vou jogar a minha taça e também a parte de baixo eu vou colocar um colchão não vai ser colchão flávio vai ser colchão normal mesmo colchão que dorme e aí eu vou jogar minha maleta e eu tô ciente ciente não tô confiante que não vai quebrar a minha taça bora bom galera já estou aqui com a minha taça gente e eu vou proteger ela da seguinte forma olha aqui eu usei esses dois suportes aqui ó pra colocar tipo garrafa eles colocam latinha e tal e aí eu vou colocar dentro a taça assim e eu vou usar outro pra fazer isso aqui ó mas calma não acabei ainda o que que eu vou usar é essa bela fita e eu vou aqui ó grudar ela aqui pra não ter o perigo de cair de soltar entendeu aí eu vou enrolar no ano enrolando e eu pensei em enrolar outra coisa aqui talvez tipo um pano alguma coisa assim mas eu vou ver se eu acho e também gente o que que eu vou utilizar no chão no chão eu vou utilizar a cama elástica gente eu espero que dê certo a cama elástica porque assim eu confiei nela entendeu eu falei já lá no vídeo que eu tava confiando nela mas vamos ver se vai dar certo agora eu vou terminar e vou procurar alguma outra coisa pra poder enrolar aqui bom galera deu aqui então os 20 minutos e a gente já tá né com os objetos preparados então vamos lá vamos mostrar o que cada um separou tá então vamos começar aqui com você virgínia você colocou dentro de uma mala é mas não é uma maleta normal não é uma maleta almofadada ok uma maleta almofadada aí você vai jogar isso em cima de um colchão ok bom eu enrolei no papel bolho como vocês podem ver né e vou jogar em cima de uma caminha de cachorro tá e você Ana Moscone ó você colocou dentro de um suporte de latinha eu acho que fala né não sei suporte de latinha e você vai jogar onde vou jogar na cama elástica ai 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 cama elástica eu confio nela gente tô confiante que vai dar tudo certo eu também confio no meu maleta eu confio no meu papel bolha bom então vamos lá vamos tirar dois ou um aqui pra ver quem vai começar quem tirou de frente é o primeiro dois ou um dois ou um primeira já queimou e já queimou yes então eu vou ser o segundo quero ser o segundo e vou deixar ela pra ser a última ok então vamos lá nós vamos jogar de onde do telhado galera do telhado então Ana Moscone você já pode ir pra lá e vamos ver se o objeto dela vai aguentar vai quebrar ou não vai quebrar tem que quebrar bom galera então Ana Moscone já tá lá em cima né com medo amiga então eu tô um pouco tensa agora agora acho que eu me arrependi um pouco mas não tá tudo de boa então beleza então maravilha vamos lá você tem que jogar o teu objeto aqui e vamos ver se vai funcionar ou não vai quicar a certeza vai rapidinho três dois assim ó um e vai nossa gente amada ai 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 eu ouvi um barulho de quebrada eu ouvi um clé ai meu deus eu ouvi um clé eu ia tomar uma aguinha nessa taça juro que eu ouvi um clé bom a gente vai ver no final do vídeo se o dela quebrou ou não tá então agora não trabalha muito não pode descer pode descer aqui e vamos ver depois porque agora quem vai jogar sou eu tá no meu plástico bolha nossa vamos lá então galera agora é minha vez tô aqui com o meu plástico bolha eu acho que vai quebrar ainda você acha sei não hein eu acho que vai porque tipo assim eu acho que ele não vai conseguir acertar é muito pequeno esse negócio aqui então essa é a dificuldade esse vai ser o desafio mas foi você que escolheu então meu bem então vou lá hein agora é hora um dois três e yeah vamos ver né o meu dá pra ver que não quebrou sei não hein só se tiver um trincadinho se tiver trincadinho já era também só se tiver um trincadinho exatamente mas também acho que não foi bem nossa é plástico bolha e a caminha de cachorro deu uma junção perfeita e maravilha então eu acho que não tá quebrado a gente vai ver já já mas antes precisamos ver a maleta da Virgínia ai 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 o que que você acha dessa maleta Virgínia você acha que vai ou não vai eu acho que não vai quebrar não vai quebrar não vai quebrar ok confiante maravilha eu tenho fé que não vai vamos lá então agora é a vez da Virgínia agora sim galera a Virgínia tá ali em cima já e vamos ver hein tá confiante não 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 então é muito alto vamos ver vamos ver ela já colocou o colchão aqui e vamos ver se vai dar certo ou não uma maleta hein meu Deus ai 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 é agora meu par de céu um dois três gente e nossa caiu no chão ai 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 e agora a gente vai achar agora já era velho e agora é que quando cai no chão o impacto é um pouco maior né muito maior né bom enfim então a mala da Virgínia caiu no chão agora Virgínia foi a única foi a única vem pra baixo vem pra baixo que agora a gente vai ver qual objeto de vidro quebrou e qual não quebrou tá bom vamos lá bom gente agora sim estamos todos aqui pra ver o resultado ver qual taça quebrou e qual taça não quebrou tá então vou mostrar aqui o meu primeiro já tirei aqui ó o plástico bolha e está intacta intacta completamente intacta olha só mandou bem o que que é isso aqui o que ah um pelinho mas aqui é nada ó um pelinho bom enfim tá intacta nem trincada deu mandou bem tá maravilha vamos ver agora o seu Ana Moscone vamos tirar aqui nossa intacta ó intacta isso tá um pouco suja é então eles acham que é por causa disso aqui ah não mas é sei lá mas o importante quebrou né é o vídeo era não quebrar agora a minha eu já não posso fazer a mesma mesma coisa e agora vamos ver o da Virgínia eita deu uma balançada eu já senti já já deu uma caraca fez um barulho gente já senti já mostra pra câmera abre devagarzinho três dois um e aaaaaah quebrou se as coisas só acontecem comigo gente por que quebrou véi porque quicou no chão assim ó nossa agora já era mesmo já é eu já perdi mesmo o que é que eu acho que se realmente tivesse caído só no colchão eu não ia dar nada caiu no chão cara se tivesse caído só no colchão eu também acho que não ia dar nada mas caiu no chão foi a hora que eu ouvi um pau aí já é essas espumas aqui não valem de nada é tudo mentira então essas espumas deveriam funcionar né véi tudo mentira tudo uma farsa mas enfim então dos três aqui as taças que sobreviveram foram a minha e da Ana Moscone boa Ana Moscone vocês nem acreditaram para agora você vai quebrar na minha cama elástica né é a cama elástica deu certo ai eu pensei que ia quicar mas que quicou foi o colchão é então vai tender bom enfim gente então eu e a Ana Moscone ganhamos Virgínia perdeu obrigado e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo gostou arrebenta de like se inscreve no canal para você não perder nada ativa o sininho para receber as notificações fica ligado todos os dias meio dia duas, seis e oito esses são os horários de vídeo não percam e lembra que se você é de Porto Alegre ou Brasília tamo aí próximo final de semana tamo aí vai ser super legal vai tá eu vai tá a Virgínia vai tá a Ana Joãozão vai tá todo mundo então compra os ingressos vem aqui na descrição e compra a gente tá esperando vocês beijo valeu falou e tchau não sai do vídeo sem clicar nesses outros vídeos aqui esses vídeos bem legais tenho certeza que vocês vão gostar demais então galera clica aqui rápido para vocês poderem assistir você é super massa super da hora então clicou já era vai rápido tchau tchau tchau